E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft e dessa vez vamos com aqui um negócio legal galera Eu estou num lugar muito apertado, meio que lugar apertado, eu já tô ficando com agonia galera de ficar nesse lugarzinho, nesse lugarzinho minúsculo aqui Mas pera, mas pera que é por um motivo muito bom Mas antes disso galera, quem não é inscrito, inscreva-se aí no meu canal, curta, deixa o like e compartilha com seus amigos porque eu sei que você vai gostar desse vídeo Porque eu fui o primeiro a gostar disso daqui galera, vocês vão realmente curtir o que que tá pra acontecer aqui hoje E não é qualquer coisa não galera, é algo muito sensacional, algo que vocês, eu acho que vocês já viram e eu creio que vocês vão gostar Então vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo que aqui está bem diferente a textura aqui né galera Está algo diferente, vocês estão vendo isso? Está alguma coisa diferente, vamos ver se tem algo aqui que... Hum, Mega Man, ô louco! E aí galera, deixa aí no comentário se vocês curtem Mega Man E o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos nos transformar num Mega Man e vamos ver E vamos, e vamos percorrer aqui por esse mapa do Mega Man Espero que vocês curtam, então simbora Ahn, o que que nós temos aqui? Nós temos a roupa do Mega Man Ahn, o que que é isso? Não tô entendendo nada Bom, essa roupa aqui, hum, deixa eu ver Eu não tô conseguindo... Eu acho mais ou menos o que que a gente tem que fazer galera Mas, mas espera Vamos ver, isso daqui é o que? O que que é isso daqui? Nossa galera, isso daqui é a arma do Mega Man Vamos passar Caraca, olha essa espada do Mega Man galera Meu Deus Olha, isso daqui é do Mega Man? Isso daqui não é do Mega Man não mano? Não é possível Não é do Mega Man isso Hum, meu Que fera, que fera O que que é isso aqui faz? Ih, Mio, Mio Vamos ver Isso daqui Caraca, maluco Caraca Não Então, vamos sair daqui galera Vamos sair daqui Pra... 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 Ai cara, até engasguetei aqui Pra... Vamos, vamos, vamos Vamos se transformar logo nisso aqui galera Hum... Vou pôr isso aqui, aqui Aqui, aqui Isso daqui vem Aqui, aqui, aqui Ih galera Ih, eu não lembro Eu não lembro Ai meu Deus do céu Eu esqueci Eu esqueci galera Eu acho Eu acho Eu acho Que... Que eu tenho que jogar A armadura Aqui E eu acho que eu tenho que pular aqui dentro galera Eu não sei Então, vamos lá É um É dois É três E... Simbora galera E... E ué Que... Que... Que que aconteceu? Ah Caraca, maluco Eu não tô acreditando galera Olha isso Olha que show de bola galera Eu não tô crendo nisso Caraca, mano Que fera Caraca, galera Vamos... Vamos ver aqui Vamos ver o negócio Ah tá Agora... Agora... Agora sim Agora tá aparecendo aqui A minha barra de vida Meus poderes E vamos testar galera Vamos testar Que eu tô... Que fera Que fera Olha isso mano Olha isso galera Que show de bola Nossa meu Que show Vamos... Olha aqui Vamos correr Olha Caraca mano Que Mega Man Que Mega Man Nossa Que nostalgia É isso galera É o Mega Man Pequeno Se não me engano É o primeiro Mega Man Que lançou Nossa Que... Demais Que demais galera Eu sou muito fã Desse Mega Man Quem é fã do Mega Man Deixa aí nos comentários Beleza galera Então vamos começar a aventura desse mapa Aqui Então vamos ver qual vamos escolher aqui Eu não sei galera Qual escolher aqui Eu não sei Na verdade eu não conheço Eu não sei desse mapa E parece Que é muito difícil galera Então tá Então vamos Vamos escolher Eu vou escolher Esse daqui Galera Eu tô muito indeciso Eu vou escolher Esse daqui galera Então Simbora Vamos ver O que que tem aqui Pra gente Ai caramba Já tem umas teias aqui Ai Qual foi Sai fora maluco Sai Sai do meu pé Que 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 tá acontecendo aqui Como Como é que eu vou subir agora aqui Como Ô filho Como Como é que eu subi Ah Vou com esses blocos então aqui Já Nossa hein galera Caraca maluco Hum Aí moeu Aí moeu Ai Ah galera Vocês vão me desculpar Mas eu não sou bom de parkour Se tem uma coisa que eu não sou Aí ó Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai galera Se tem uma coisa Eu não sou bom de parkour Na moral Caramba Ah mano Eu vou Eu vou indo Eu vou indo Não tem como Não tem como Vamos Nossa Qual foi Qual foi Nossa Que mancada Que mancada Já no começo Dando uma dessas Meu Ixi nossa Pera Pera galera Pera Ah não 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 Caraca mano Caraca maluco Aí pronto 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 Meu Eu já vi Ai eu to pegando fogo Eu já vi Que eu vou fazer Muita nhaca Nesse jogo Galera Vocês me desculpa Mas é Vocês viram né Que eu Eu não sou bom de parkour Então Então vai assim mesmo Vai Foguinho Você pode me ajudar Foguinho Você tá me atrapalhando Foguinho Você tá me atrapalhando Foguinho Olha isso galera Meu Deus Vai Vai no No velho modo Minecraft galera Vai ter que ser assim ó Porque ó Quem Ninguém merece ficar pulando Com fogo né Com fogo na sua cabeça Meu Deus do céu Então Pronto Aí Muito obrigado Foguinho Eu sei que eu Eu não tô jogando Conforme as regras né Mas Fazer o que Checkpoint aqui Vamos lá Que que é isso Que que é isso mano Que é Ai Morseguinho Sai daqui morseguinho Ai ai Ah Sai 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 teia Ai eu não gosto de teia Que que esse morsego Quer comigo maluco Ixi nossa hein E agora Ah tá Agora Ah entendi 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 galera Não Se preocupem Sai morsego Eu vou ter que pular aqui Pula 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 Ah não Meu Deus Eu sou ruim de parkour Dá pra entender Dá 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 O criador do mapa Dá pra entender Que eu Sou ruim de parkour Galera Não 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 É possível Mano Não é possível Não é possível Não é possível Avião Avião Meu Deus Que Que vai vai Põe Põe um bloco Põe um bloco Boa Boa Nada Nada como As manhas Do Iago Pra Põe esse bloco Põe o bloco Põe o bloco Nada como as manhas Do Iago Pra conseguir vencer Isso aqui Ixi nossa Moïou 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 Galera Moïou Meu Estão de sacanagem Comigo Só pode Só pode ser Sacanagem Galera Olha isso Ó Só pode ser Muita Tro... Ah galera Meu Vocês vão desculpar Mas eu sou muito ruim De parkour Galera Eu sou muito ruim De parkour Ah meu Eu vou ter que dar um jeito nisso Eu vou ter que dar um jeito nisso É agora É agora Porque eu tô ficando Eu tô ficando zangado Tô ficando zangado Galera Eita Nois Ah esses morcegos também não ajudam Não ajudam esses morcegos Caramba maluco Vai Ah meu Vai Qual foi Ué Por que que não tá indo Vai Agora vai Agora vai Não Não é possível Não é possível Ah O que que tem aqui O que que tem aqui demais Ah Ah Ué Olha aqui Nós ganhamos Ah Nós ganhamos agora uma espadinha Ó Ih Aqui desabilitou Aqui desabilitou Ixi Nossa hein galera Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Foi Foi ruim Foi ruim Eu Eu joguei muito mal Ai meu Deus do céu Que vergonha galera Vocês vão me desculpar Mas Foi muito mal Meu Deus Iago Você precisa treinar mais isso Você precisa treinar mais parkour Fala ai Mega Man Meu Deus Iago Iago Fala ai Iago você tá muito ruim de parkour Iago você tá muito ruim de parkour Ô Mega Man Ô Mega Man Você vai me desculpar Mega Man Você vai me desculpar Fazer você passar essa vergonha Viu Mas Eu tô enferrujado no parkour Vocês vão me desculpar galera Me desculpem Mas fazer o que né Mas eu espero que vocês tenham gostado Ai dessa transformação E quem curtiu Quem gosta do Mega Man Deixa ai nos comentários Galera Não esquece Até o próximo vídeo Fica com Deus E fui Fui